Boa tarde pessoal! Chegou a nova PE460, a bordadeira mais esperada do Brasil. Essa máquina aqui, ela chegou bem melhorada. Está aqui a caixinha dela, a gente já abriu ela aqui, retirou a máquina que a gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês as funções, o catálogo, o manual, isoporzinha, ela é bem protegida, cabo de energia, está tudo aqui, manual em português, é uma máquina que veio com um design bonito, olha como ela veio bonita essa máquina. Entradinha aqui de USB, liga, desliga. Vou deixar o pendrive aí para mostrar como é que explora as funções do mesmo, né? Aqui ó, a bordadeira tem um campo 10x10, o painel touch, está aqui ó. Essa é uma maquininha compacta, né? De fácil utilização, ela tem uma área de 100x100mm, a tela é sensível ao toque, tem edição direta na tela, fácil colocação da linha na agulha, tá? Aqui ó, tem um enfiador de linha automático, o enchimento da linha de baixo também é muito fácil, a gente vai explicar como é que funciona aqui ó, bobina de fácil colocação, tá? Botão de corte, porta USB que já mostrei para vocês aqui ó, ela tem 80 bordados inseridos aqui na memória dela, né? E você pode criar também em softwares especializados, softwares da Brother que vende também original e outros softwares também aí, tá? Como eu estava falando, a edição direta na tela, tem a porta, vocês conseguem inserir o bordado pelo USB aqui, né? Qual que é o pendrive correto aí, Tico? É o Scandisk 4GB ou 2GB É, tem que ser 4GB ou 2GB, tá? Mais do que isso dá problema, porque tem algumas pessoas que usam pendrive aí de giga maior que 4 e liga aqui reclamando, ou liga aí para autorizada reclamando, né? Existem alguns programinhas que você consegue formatar o pendrive para o espaço ficar menor e você colocar os bordados, mas o ideal é que vocês usem esse daí que a gente já está acostumado, né? Se alguém souber aí de outro pendrive aí é só dar um toque aí na descrição aí, nos comentários aí, tá? Esse é um vídeo aí que a gente está fazendo, porque nunca foi postado um vídeo da P450 Poucos vídeos aí, não tem nem foto na internet Então como saiu a P460L, está substituindo a P450 E essa máquina já veio bem melhorada, já é alto volt, dá para vender para todo quanto é lugar do Brasil aí Sem preocupação com voltagem, né? Então, essa máquina tem a iluminação de LED ali, ó Tá? Aqui o sistema de tensão de linha aqui, você aperta, solta O sistema de enfriamento da agulha também Tá? Faz de novo, Tiago Depois a gente vai mostrar como é que faz aí Tá? Tem avisos luminosos e sonoros com modos ligados e desligados, tá? Sistema de enchimento de bobina Enchimento de fácil manuseio aí, depois a gente vai explicar Essa máquina tem o cortador de linha também Tá? E a bobina é horizontal A rotação você consegue fazer de 1, 10 ou 90 graus Tem os alfabetos inclusos aí, que a gente vai mostrar operando aí Tem função de aplique, tem posicionamento, função de teste Como eu falei, a área de bordado é 10 por 10 São 5 tipos de fontes E 3 tamanhos Tá? Quer dizer, cada fonte você pode alterar por a 3 tamanhos diferentes Essa máquina aqui também, a linguagem dela é... A padrão da Brother é PS Né? E também ela aceita o DST Tá? Que é a linguagem universal aí dos bordados industriais Tem o manual, tem guia de referência Tá? O conjunto de bastidor é só esse aqui que vem mesmo Tá? 10 por 10 Já dá pra fazer bastante coisa aí, ó Tá? Quem só faz bordado pequeno aí Borda vental, borda uniforme aí É uma máquina ideal Uma máquina... A voltagem, como eu falei, é alto volt O peso dessa máquina é de 10 quilos, tá? E as dimensões dela mede 39 centímetros A caixa dela ali, ó Tá? 39 por 51 por 39 Tá bom? Essa máquina aqui, nas autorizadas, ela tem um ano de garantia Contra defeito de fabricação Vocês tem que entender isso O que que é garantia? Defeito de fabricação Quando você, por exemplo, enfia uma linha errada Quebra uma agulha Isso não é defeito de fabricação Isso é mau uso Então o pessoal, às vezes, interpreta a garantia de forma errada, né? Você chega lá na autorizada Você quebrou uma agulha E essa agulha ocasionou uma quebra de uma lançadeira A máquina não presta? Não é assim Funciona É o mau uso Foi vacilo do operador Então vocês tem que entender isso, tá? A velocidade dessa máquina é em torno de 400 ppm Certo? A tensão de linha dela é manual É... O que mais? Tem dez fontes incorporadas na memória E é isso aí Agora a gente vai brincar aqui com a interface dela Tá aqui o Ticão Quando eu ficar mais velho É isso? Quero ter uma cabeleira dessa aí, né? Ai... Vamos lá Agora aí começando a encher a bobina É... É... Vamos... Vamos começar enchendo a bobina aqui, ó Prático, prático Existem aí na internet aí O pessoal que vende aí os... Os porta-fios, né? Três, quatro cones, seis cones aí É uma boa também Comprar isso aí pra facilitar a vida de vocês aí Esse aqui é o carretel que vem na máquina, né Tico? Isso Original Original Tá? A linha de baixo ideal aí É uma linha cento e cinquenta, tá? De algodão É... Pode ser mista Tá? Empurrar E... Não pode ser cem por cento poliéster Até funciona, mas não é indicado Cem por cento poliéster É só pra bordar mesmo A linha de cima Então tá aí, ó Ele enfiou a linha aqui Não sei se vocês perceberam Muito fácil, tá? Tem a numeração marcante Ó, tem a numeração Tem o mapinha aqui, ó Aí vocês... Acionar Acender o laranja Tá? Como é que é aí? Quando você solta aqui, ó Tá vermelho Certo Apertei Ele fica laranja pra poder clicar aqui E começar a encher Então vamos lá Pode encher esse aqui Uh, deu problema Ó, fiquem esperto É bom que aconteça os erros nos vídeos Pra gente se precaver, ó Ele... Enfiou a linha errada na bobina É ao contrário É ao contrário E... Aqui é o jeito... Olha o lado que ela gira aqui, ó O lado que ela gira é no sentido horário Então vocês tem que rodar a linha aqui em sentido anti-horário, né? Pra ela pegar o... Desculpa pessoal, errei Você tem que rodar em sentido horário mesmo Aqui o vídeo não tem edição não, tá? Se errar é até bom que aconteça pra... Olha que legal Tá enchendo lá, ó Tem gente que me perguntou aí Poxa, como que eu faço pra trocar a linha de baixo da bobina quando você troca a cor da linha? Não precisa, tá? Se a linha tiver com ponto regulado Vocês não precisam trocar a linha de baixo Normalmente, 100% das vezes o pessoal usa a linha branca mesmo Vai bordar com linha vermelha em cima não tem problema Amarela, azul... Não tem problema, ó Aí, ó Ela vai ficar aqui, ó Você tem que parar com ela Ó Ela já chegou no limite Já chegou no limite Certo botão, ó Travou aqui Pronto Pra deixar você Poder cortar a linha Só Aqui tem uma faquinha no meio Pronto Pessoal É isso aí, ó Muito fácil Agora Vamos tirar Então, é continuando Continando aqui O... O... A menina perguntou lá Como é que faz pra mim trocar a linha de baixo quando troca a cor? Não precisa trocar Se a sua máquina tiver com ponto desregulado, a linha de baixo vai aparecer Ó Isso aqui preciso mostrar, ó Ó Ele vai... Pra poder tirar, colocar a bobina Tem um clique aqui, ó Isso Muito fácil, gente Tem um desenhinho No sentido da linha Que vai rodar Dentro da... Caixa de bobina Ó O desenhinho O desenhinho aí eu tenho que seguir, tá? Vou colocar aqui, ó Vou passar... Tem a setinha marcando Da onde você vai fazer a passagem de linha Cortou Olha, por exemplo Na... Na... Nas máquinas industriais Eu costumo colocar A bobina rodando em sentido anti-horário Aqui, já na doméstica, ó Aprendi mais uma É sentido... Em sentido... Ela tem que rodar em sentido horário Isso Certo? Então, vamos lá, Ticão Passagem de linha Passa Agora... É só seguir o mapinha, gente Subiu, desceu Tem um ganchinho aqui, ó Ó Sempre passa atrás do... Desse ganchinho aqui da barra Passa pelo... Anfiador de linha Tem um freinho aqui, o número 7 Ela que vai travar Travou E pra cortar esse pedaço aqui dessa linha Tem uma faquinha aqui do lado, ó Olha lá, ó Número 8 Ok Só abaixou Passou a linha Já tá enfiada a linha Ó A linha tá passada, ó Ok Vou colocar o abaixador O abaixador Você colocou aqui, tá uma travinha Essa travinha aqui, ó Certo Tá, o que que você preparou aí, pessoal? Aqui é o seguinte Quando clicou no botão aqui, ó Eu apertei pra poder... Se o... Do jeito que você tá mexendo aqui, passando a linha É perigoso que alguém aperta o botão e cresce inciso Você pode... Machucar Machucar Então ela fica travada, ó Certo Não mexe nada Certo, certo Então eu preciso apertar aqui e destraver Certo, certo Então vamos navegar um pouquinho aí no painelzinho Tá? Tá aqui, ó, o modelinho da máquina Pra quem pegou na metade PE 460L AutoVolt Campo de trabalho 10x10 Brother Melhor bordadeira do Brasil e do mundo Aqui, ó, isso aqui são as... Uma fonte de letra, ó Que carinha Isso é manuscrito, pessoal Que da hora Ó, vou colocar qualquer uma letra M aqui Definir Definir Reconhecer a área Reconhecer na área É Então, continuando aqui, ó É que a gente não vai bordar, né, pessoal Agora Porque a gente vai mostrar o painel Depois, no final, a gente faz um bordadinho aí Só pra vocês entenderem, né? Tá? A quantidade de desenho que vem na máquina, né? Pra você trocar de página Sempre na setinha Uhum A quantidade de desenho É Esses são os desenhos que tem na máquina Opa, deixa eu fazer Deixa eu ficar mais longe aí Conforme vocês vão clicando aí, ó Vai passando o desenho Vocês vão escolhendo Tá? Aqui marca a numeração 31 Então, aqui, ó Aqui é muito fácil, né? Vai pra modo inicial Só pra gente retornar Tá, a máquina, ela liga dessa forma Então, tem aqui os bordadinhos aqui, ó Uma quantidade aqui As letras de manuscrito Aí as fontes aqui também de... Tá? Vocês escolhem as fontes, né? Por exemplo, vamos escrever brother É muito fácil Você clica aqui E vai digitando aí, ó Tem um número também, né? Tá Quem quer pôr telefone também Tem um telefone Aqui, por exemplo, ó Vou colocar o B maiúsculo, correto? Aí você quer deixar minúsculo Só tocar aqui, ó Clica na letra Clica na letra Na letra? Volta Espera aí Vai, faz aí, Tico Volta Que não dá pra me filmar e... É aqui, já clica aqui, ó Aqui, ó Vou apagar Pronto Escolhe a fonte Ó, pessoal, escolhe a fonte aí Pode ir Escolhe qualquer fonte aí, ó Aí você vai bordar maiúsculo, né? Borda o brother aí, vai Bordar não Escreve o brother Brother Aí ele quer deixar minúsculo o resto Vamos, ó Setinha Vai, ó Tá? Aí você coloca o R Coloca aqui, ó Bro Né? Cadê o T? Volta Volta Não, não Aqui, T Muito fácil, gente Muito fácil H Cadê o H? Opa, errei Aí, ó Aí, ó Então É importante isso, ó É... Como o bastidor é 10x10 E tá no tamanho maior Não é possível Bordar Ele dá um erro Ele provoca o erro Eu vou colocar o H do brother, ó Antes mantenha a área Ou use uma fonte extra Então, ou a gente Vira o bordado na horizontal Né? Que dá pra virar Que eu vou mostrar depois Ou você diminuir aqui, ó Tá vendo? Isso Aqui, ó Pá Pá E Pá Aí, se você definir Ó Como que funciona aqui, ó Tá? A questão de virar o bordado É... Aí você Vira o bordado, né? Aí você vira 90 graus aqui, ó Tá vendo? Como eu falei Dá pra você virar 1, 10 ou 90 graus Ali no começo do vídeo Eu não sou o professor Mas o professor tá do lado Então, vamos lá Outra coisa legal Pronto É... Tá vendo esses quadradinhos vermelhos? Eu vou dar um pause aqui Pra conversar um pouquinho aqui Já volto Então... Então tem esses quadradinhos vermelhos aí, né? Você quer mudar de cor? Muito fácil Apesar que A linha que você... Tá no preto aqui Mas a linha que você quiser colocar aí Ela vai bordar Tá lá na amarela na agulha Se você colocar pra bordar agora Ela vai bordar amarelo Mas, por exemplo Você quer ver em cores? Você clica no quadradinho aqui, ó Pá! Amarelo Rosa Né? É... Salmão Vermelho Tá? Então... Dá pra você Mas aí, por exemplo Você quer Colorir as letras, né? Tem lá a divisão Tá vendo? Os quadradinhos são divisões Então você faz Dessa forma Faz aí, Tico Ok Vai aí, ó Abelita Abelita ali, ó Ok Bem aqui Já tá no B Por exemplo, coloca a cor preta aí no B Isso Preto, né? Aí vamos pra outra cor Pra outra letra Tá Foi pro R Vamos botar o R de amarelo Entendeu? Aí vai, vai Conezinho, ó Entendeu? Aí, ó Tá mudando Tá? Isso aí é só pra você ter uma noção Das cores que você quer que borda Por exemplo, você quer bordar o nome do seu filho aí Né? Seu filho não vai chamar brother, né? Mas se for o nome dele brother Você pode bordar o nome do filho colorido A toalhinha dele O edredomzinho dele Os enxovazinhos dele Aí você pode E o Bacana aqui, ó Ah Tá vendo aqui o desenho aqui Opa Da tesourinha E o zigue-zague lá embaixo Você pode escolher o O tipo de fonte da letra aqui Pra fazer a ramação A ramação A ramação A ramação Amarração No ponto Bem no final Quando vai dar o corte de linha Você só habilita ele Certo Pessoal, aqui não tem edição não A gente vai na raça mesmo Que a gente não tem tempo É pra fazer pra ajudar vocês mesmo Então tá certo aí, certo? Agora Já volto Vamos lá, pessoal Ó Tá aqui o O Tico tava falando agora há pouco Que essas funções são importantes Por exemplo Você colocou as cores nas letras aqui, né? Agora você quer cortar a linha em cada letra Que você bordou Faça a função funcionar aí, Tico Só vou escolher aqui no desenho da tesourinha aqui E dá o T Então ele já ficou com o corte O cortezinho no B Tá? Aí você vai Deixa eu passar aqui Ela já apareceu lá na minha letra, tá vendo? Ó, corte Ó, letra amarela Pulei pra... Ó lá Já deu a tesourinha O desenho da tesourinha No amarelo Que vai dar o corte Agora você vai colocando o corte aí Vai lá Na... 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 Na bordagem inteira Vamos lá Vamos lá Descer aí pra escolher outras cores Ó lá Colocar o corte aqui Entro lá No corte Mas pessoal Vou falar uma coisa pra vocês Isso é bobeira vocês fazerem isso É Tá? A gente tá ensinando aí Também acho Mas é... Se a letra for juntinha assim Não compensa Não compensa Bordou ela vai parar Vocês vão lá e tiram Porque senão vocês vão gastar a faquinha de bobeira Ó Ela fica lá em baixo Você vai até achar... É... Se você ficar trocando Uhum Ela já te dá outra função Mas é só pra mostrar que ela tem um corte de linha É, né? Ó lá Pareceu lá Lá no fundo bota o corte No final da... Botou o corte no O Certo? Aí você vem pra mais aqui ó Já foi pro T Aí você vai botando o corte ó Uhum Ó H Bota o corte É isso que a gente tava se enrolando Isso aí Bota o corte Tem muita gente aí que tira sarro da gente aí Os técnicos experientes Mas não tem problema não Estamos aí pra aprender Estamos aí pra aprender Vamos lá Qual é o próximo passo aí? Vamos dar um clique aqui Ah, a função que você pode fazer Aí Esse Bordado Vamos bordar o brother lá Pera aí ó Não Deixa assim colorido mesmo Deixa colorido Só pra eles entenderem aí Bota o B O preto aí Coloca cores diferentes pra gente Vamos lá Eu não vou trocar cor tá pessoal Tô Só mostrando pra vocês aqui Que a gente tem só uma linha aqui Só pra vocês entenderem mais ou menos aí Muito fácil a operação da máquina Muito fácil Só vocês navegarem aí de boa E... Espero que... Espero que outras pessoas também coloquem vídeos da P460 né É uma maquininha muito boa Não dá problema Tá aí ó... Tá coloridinho né Vamos botar esse brother pra bordar aí Só pra gente ver o efeito Fim da edição Fim da edição Aqui também Eu acho que vocês conseguem É... Só quando ela... Você... Aí sim Ó... Dá pra você com a mão Colocar na posição que você quer aqui ó Tá... Ou vocês vêm aqui na setinha ó... Pra cima... Pra baixo... Tá... Ó... Tá... Pro lado ó... Pra lá... Certo... Mas é... Mais rápido assim ó... Aí... Você explica também se ela quiser guardar Eu quero salvar Ah... Salvar... Salvar né... Eu quero salvar... Ok... Desenho do bolsinho aqui nessa... Desenho do bolsinho salva ele aí... Vai Ticão... Vou salvar... Salvou... Vou salvar no direto ou... Você quer salvar no pendrive... Ou na máquina... Ou na máquina... Vou salvar pela máquina... Não... Não... É... Eu conselho vocês a salvarem no pendrive... Pra não... Ocupar a memória da máquina... Eu salvou... Certo... Vamos abordar isso aí... Só pra ver... Ela tá lá em cima... Finalizado... Baixar o calcador né... É... Se ela tiver alta aqui vai ficar vermelha... Ó... Se ela tiver com o calcador alto... Ela não borda... Pode baixar o calcador... Tá... Esperar a luz ficar verde... E... Apertar o botãozinho aí... Ah... Eu vou querer uma maquininha dessa pra mim... Olha... Ela vai acompanhando aqui no xizinho... Ó... A etapa do bordado... Aqui a gente fez uns bordadinhos na máquina... Também ó... Nessa daí ó... Pra teste né... Tá... Olha aí... Tudo feito nessa máquina... Olha aí... Tudo feito nessa máquina aqui... É... Colocamos... Como a gente colocou o corte de linha em todas as... As letras... Ela vai... Bordar o B e cortar... Ó... Ui... Cortou... Tá vendo? Quer ver ó... Vou puxar a linha aqui ó... Tá cortada a linha... Puxa esse... Vou tirar o bastidor aqui ó... Aí... Qual que é a verdadeira intenção de mostrar isso aí pra vocês? Vocês podem... Quando vocês tiverem um bordado em cores... Tá... Um bordado em cores... Pode colocar aí... Continuar o bordado... Aí vocês podem colocar um corte em cada cor... Isso aí é vantajoso... Tá... Ó... Como a gente não tem a linha pra trocar a cor... Aí você podia bordar aqui... No caso aqui ó... É a cor preta né... Ele ia bordar no preto... Entendeu? Mas você tem que trocar a linha... Tá... Aí ó... Tá... Cortou de novo... Agora a gente vai dando... Como ela foi separada aqui né... Em cores... Tá... Ela vai bordar uma letra e parar... Bordar outra letra e parar... Se você tivesse colocado uma cor só... Logo no começo ali que eu expliquei... Poderia escrever o brother... Ela tá em uma cor só... Então ela vai direto... Olha que ponto... Chique... Eita... Toquei no painel e ela parou... Tá vendo ó... Só foi eu tocar aqui e parou... Isso aí é... É dispositivo de segurança né... Aí a maquininha... Que bonitinha hein... Cortou... Vamos lá... Vai... Vai tocando aqui ó... Porque foi separado né... Ó... Por que que eu gosto de brother... A brother ela tem um ponto maravilhoso... É difícil... Uma máquina... De bordar... Ter um ponto melhor do que o da brother... Produto japonês né gente... É outra história né... Aí ó... Tá vendo... Tudo tá cortando ó... Tá vendo... Ela tá cortando... Aí ó... Cortou de novo... Puxou... Olha lá ó... Brother... Olha... Olha... O cliente que comprar uma brother... Nunca mais vai querer mudar de marca... Pode ter certeza... Aí ó... Tá vendo aí ó... Ok... Bordado finalizado... Dá um ok... Tira aí pra gente mostrar... Olha que ponto chique... Olha... Amarradinho... Coisa mais linda... Opa... Deu uma embaçada... Aí ó... Depois é só dar umas cortadinhas aí... Agora a gente vai mostrar outras funções aqui dela... É só os primeiros passos aí... Só pra vocês entenderem alguma coisa da máquina aí... Tico vai mostrar aí o... Ó... Ó... Vamos continuar aqui na... Nas funções... Tá... Mostra aí algumas funções aí... Que dá pra... Eu queria aumentar... Como o bordado ficou... Ele saiu menor... Eu quero aumentar um pouco mais... Na área máxima? Na área máxima... E encher de ponto... Tá... Vamos lá... Então eu vou aumentar primeiro né... Dá um clique aqui... Certo... Então... A função que se eu quiser... Aumentar aqui ó... Eu tenho que apertar e segurar... Eu tô aumentando... Ou diminuir ali em cima... É... Aqui ela ia te dar ó... Em cima... Tá... Ou você aperta aqui e diminui ó... Ó... Ou aperta e segura lá... Tá vendo? Do lado ao contrário... Ou você pode... Engrossar mais... É... Finar mais ó... 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 Tá vendo aqui ó... É legal... Ó... Tá vendo? Ó... Sérgio... É só vocês interpretarem... Os desenhos né... É muito fácil... Ah... Eu quero encher... O bordado tá meio ralinho e tal... Vamos dar uma... Enchida aqui ó... Você vai aumentar a densidade do bordado ó... Tá vendo? Tá vendo? Tá aumentando aqui ó... A quantidade de ponto... Só que eu... Eu... Na máquina industrial... Você consegue fazer até... Vinte por cento... Entendeu? Vinte... Quinze por cento... Dependendo da máquina... Aqui eu acho que era bom seguir a mesma linha tá... Se não vocês vão... Por exemplo... O que que é isso aqui? Aumentar a densidade do bordado... O zig zag já tá até falando... Tá... Zig zag ralo... Zig zag... Mais junto... Se vocês encherem muito... O zig zag... O que vai acontecer? A linha vai começar a embolar toda... Vai ficar quebrando linha... Então... O ideal aí... Pra você ter um bordadinho mais cheio... Até quinze por cento... Entendeu? Cento e quinze... Cento e vinte... Vai testando aí... Tá... Eu nunca testei isso aqui... Então eu aconselho vocês a praticarem aí... Pra não... Não prejudicar a máquina de vocês... Tá... O que mais? A rotação aqui... Né... A rotação aqui... Tem a função de rotação... Né... Que você pode... Agora... Isso... Vira noventa graus ali ó... Tá... Vira aí ó... Tenta... Litigar ali em cima... Vira ao contrário... Esqueci... O que? Aí ó... Ah... Tá... Tá... Os graus... Ó... Que você consegue pôr no sentido também... Legal... Mas no... No horizontal... Pera aí... Aí pessoal... Quando você aperta aqui... Tá vendo? Ele tá... Virando de ponta cabeça... Tá espelhando... Por quê? Porque a gente aumentou esse bordado né... Lembra? Que a gente acabou de aumentar... Então a gente... Às vezes a gente apanha também ó... Vem aqui ó... Se diminui um pouquinho ele ó... Tá... Diminui... Beleza? Aí eu vim aqui no noventa graus de novo... Ó... O que que vai acontecer ó... Aí ele virou na horizontal... Tá vendo? Então você tem que ter atenção nisso daí ó... Como a gente aumentou muito... Ele não consegue virar... Porque não vai dar o campo certo... Então ele vai... Em vez dele... Ficar na horizontal... Desculpa... Na vertical... Ele vai... É... Espelhando... Que nem aconteceu aqui ó... Vou repetir de novo... Ó... Eu aumentei ele... Tá... Aqui... Quando eu vou virar na... Horizontal... Ou na vertical... O que que ele faz? Ele fica de ponta cabeça... Não... Não cabe... Não consegue virar... Aí você tem que diminuir um pouquinho ele... Tá... Diminui um pouquinho... Pronto... Aí vem de novo e ele vira ó... Opa... Errei... Opa... Errei de novo... Opa... Pronto... Vai virando... Do jeito que você quiser... Ok... Vamos ver a próxima etapa aí... Ó... Ó... Pessoal... Agora a gente vai mostrar algumas outras funções... Vamos lá... Você vai ali no... Nesse da... Desenho de uma folhinha... É... Aqui eu vou trocando... Vai mudando aí ó... Você muda... A linguagem da... Do... De cor de linha... Você quer que pareça número ou cor... Aham... Desligar... Ó... Tá em polonês aí né... Tá em polonês ó... Tem que tá em português... Aí você muda... Mudar pro... Que separa a agulha em cima ou embaixo... É... Pessoal... Isso aí não precisa mexer não tá... O... Já vem de fábrica... Nem... Nem fuça... Quem não tem muita experiência... Fica quietinho... Pra não bagunçar... Iluminação sim ó... Tá tudo certinho aí ó... Mostrar... Pra mostrar a passagem de linha... Na... Lançadeira... A bobina... Tá com dúvida como enfiar a linha... Olha lá... Tem um desenho da maquininha aqui ó... E você escolhe... Com função que você não tá conseguindo... Ou o bastidor... Ou encher a bobina... Ou passar a linha na agulha... Eu vou colocar aqui ó... Encher a bobina... Então... Ela manda travar né... Pra poder passar... A bobina... Você vai clicando na setinha... Vai te mostrando... Hum... O jeito que você vai colocar... A bobina... Tá... Olha lá... O sentido da linha... Onde você vai passar... Pra dar o corte... Ah... Eu quero... Vamos voltar lá... Eu quero do bastidor... Bastidor... O jeito que você colocar... E tirar o bastidor... Não tem erro... Mostra tudo... Na função aqui ó... Vou mostrar a tua função... Passagem de linha... Passa a passo aí ó... Passa a passo aqui ó... E ela marca... Tudo nessa funçãozinha da máquina aqui ó... Nessa funçãozinha da máquina... Tudo é passagem de linha... E ela marca a numeração tá... Não tem segredo gente... Não tem segredo... Ela marca a numeração... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Essa é a top... A top do momento... Ó... Agora eu vou explicar... É... Como é que coloca... Como é que puxa um bordado... Do pendrive... Como é que puxa um bordado do pendrive... Vamos explicar... Como funciona o pendrive né... Pendrive... Como a gente falou... Vocês tem que ter um pendrive aí... De preferência o Scandisk... A gente tá acostumado... De dois a quatro gigas... Tá... Passou disso... Dá problema... Então... Vocês se interessaram... Tem alguns sites de bordado aí... Que vocês podem entrar aí... E comprar... Né... Lá você escolhe o bordado... Você escolhe a linguagem... Que aqui na Brother é PS ou DST... Tá... E você salva o bordado aqui... No pendrive... Aí pra você puxar o bordado do pendrive... Pra máquina... É só fazer isso aqui... Vamos lá... Tá vendo aí ó... Voltando... Volta... Aqui é a função... Aqui é a tela inicial... Correto... Lembra aquela tela inicial... Quando a gente liga a máquina... Você vai no... Aí você vai escolhendo aí... São os bordadistas... Só clica nele... Da Sansei... Definir... Aí entrou... Aí ó... Quando o bordado... For maior que o bastidor... O que que acontece... Ele não entra... Ela não vai ler... Porque é que nem aqui... Eu vou pra botar lá... Vou botar... Ó... Os que tá clarinho... Que é maior... Tá no meu bordado... Ela não vai... Ah... Tá vendo gente... Esse... Esses que estão escuros... Desculpa... O que tá claro... NR12... Já passou no bastidor... É... Ele é bem maior... Ele não vai ler... Tá... Aí ele tá bem clarinho... Só se vocês diminuírem... Como a gente... Esse aqui a gente foi... Diminuiu no software... Ele... A gente conseguiu bordar na máquina... Mas... O pen drive tá bem maior que esse aqui... É... Isso... Então o que que você tem que fazer... Você tem que jogar ele no software... Diminuir... No... Pra caber dentro do campo aqui... 10 por 10 ó... Tá... Aí... Diminuiu no software... Você consegue bordar na máquina... Que esses branquinhos aqui... É o que estão disponíveis... Aí... Que você pode... Bordar... Vamos colocar esse do Brasil... Só pro pessoal ver... Tá vendo aí... Que tá escrito aí... A linguagem da máquina... DST... Tudo DST... Isso... Tá... É a linguagem do bordado... Que vocês tem que salvar... Por exemplo... Você compra aí... O bordado num site qualquer aí... Ou você compra na linguagem... DST... Ou PES... Se vocês comprarem outra linguagem... Ele vai até funcionar... Se você colocar ele num... Num software... E converter ele... Pra PS ou DST... Caso contrário... Não vai conseguir... Tá... Então vamos lá... Vamos colocar o do Brasil aqui ó... Definir... Muito simples... Aí ó... Tá... Como eu expliquei lá... Você pode subir ele... Descer aqui ó... Tá... Tá... Você botar um... Se quiser botar um nomezinho aqui né... Por exemplo... Vamos lá Tico... Faz aí que eu... Vamos botar Brasil lá né... Você finaliza a edição...